Fala galerinha do canal! Tô indo pro Sufi! Vou encontrar a fofinha Catarina! Mas antes eu vou dar uma paradinha ali no supermercado Pra comprar as comidinhas do Sufi Compras feitas! Galera, vocês não estão entendendo nada, né? Bom, tá tendo uma corrida ali, lá no fundo Não sei se dá dando pra ver E não tá dando pra passar na ponte A gente ia surfar supostamente do outro lado da ponte Mas não tá dando pra passar por conta da corrida A galera tá correndo em cima da ponte, eu acho E a gente vai pegar um barco Então a gente vai pra outra margem lá do rio, do rio Tejo Eu acho que aquele é o nosso barquinho E é muita vontade de surfar, viu? Eu já tô aqui com a fofinha Esse surf? Ela tá precisando de um café, eu vou comprar um café pra ela Agora sim ela acorda! A gente tá aqui na fila Pro barquinho que tá atrasado Caramba, galera, é muita vontade de surfar Diz aí, fofinha A gente tá com todas as pranchas dentro do carro Prancha, bodyboard Um cadáver aqui Eu nem tomei café e já tô com um Cheio da energia Obrigado! Ihuuu! Agora sim vamos entrar aqui no Ferre Olha a galera, gente Que parecia na fila É! É! Tchau! 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 Ah, eu sou teimosa, eu sou teimosa, eu sei, eu sei. Hum, de novo no pico número dois. Se trocar e ir pra água. Galera, a gente tava no tanto andar ruim. Tanta onda ruim que a gente já tá achando que tá legal aqui. Galera, tá muito barola. Sou expert do surf, mas essa prancha é uma prancha assim. Principalmente é pra iniciação, né? Prancha é meio que material de bodyboard. E basicamente eu não tô conseguindo andar. E eu sou levinha, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.